Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para 5 minutos, dessa vez pelo dia 1º de fevereiro de 2016, com os fechamentos do dia 29, último dia útil do mês. Estamos vendo aqui o Ibovespa subindo super hiper forte, quase 5% de alta, que é um absurdo para o índice, o índice Ibovespa com 2,5% e 3% de alta, aí já é absurdamente alto, 5% de alta só mostra a volatilidade que a gente entrou nessa faixa dos 30 mil pontos. Ontem eu falei que eu não acreditava que ele ia passar da resistência, por isso estava eu redondamente enganado, ele conseguiu passar forte já no comecinho do pregão e aí foi para cima, o mais difícil era vencer os 39 mil pontos, ele inclusive continuou subindo, venceu os 40 mil pontos também, já se enterrou aí para cima da resistência dos 40 mil e 300 para fechar em 40 mil e 400, largando um fundão aqui para a semana que vem, para ele poder trabalhar dentro desse ponto de retorno. O grande lance aqui agora é ver até onde isso aqui vai, ele deu uma queda muito forte, Fibonacci está fazendo essa correção aqui, a gente pode inclusive retraçar esse Fibonacci aqui agora, vamos colocar um Fibonacci novo aqui, pode retraçar esse Fibonacci agora para pegar as próximas resistências, vou até colocar com uma Fibonacci FAN aqui, para a gente ver exatamente as linhas de resistência que temos, e temos aqui no 41 mil e 200 pontos para segunda-feira, entre 41 mil e 41 mil e 200, a resistência forte dessa linha aqui do Fibonacci FAN. Então a gente vai trabalhar agora com o Ibovespa para ver se isso aqui vai montar um ponto de retorno mesmo para voltar lá para os segundos 45 mil pontos, ou se ele está fazendo aí um suspiro para bater a cabeça aqui na linha de tendência e voltar a se afundar a partir da semana que vem. Aqui o Ibovespa Futuro Mini, tem um robôzinho que opera nesses dois canos aqui, que identifica alta, que operou de um dia para o outro. Hoje ele subiu de novo, também 4,6%, deixou esse aqui como um fundo para trás, é uma formação aqui bem volátil, não estava com fundo bonito, nem bem feito, muito menos arredondado, nenhum dos sinais de força que normalmente a gente enxerga no fundo foi montado aqui para ter essa disparada aqui de praticamente 8,5% em três pregões. Então o patamar de preço dele mesmo que acabou atraindo muita gente para comprar junto. Mas o retorno dele, já que ele passou dos 39.500 pontos, agora vai até os 40.146, 41.150 praticamente, que vai ser a nossa próxima resistência. Esse Fibonacci dele aqui está bem encaixado com o que aconteceu no passado. Se ele conseguir passar daqui na semana que vem, ele pode tentar voltar para os 44.000. Se ele segurar aqui, ele pode estar só seguindo dentro de uma linha de tendência. Vamos puxar mais para trás isso aqui, para a gente ver direitinho até onde essa linha de tendência está indo. Olha lá, a gente tem várias possibilidades. A linha de tendência mais forte está longe do preço. Ela está vindo pela tendência mesmo que passou aqui em cima. Está lá nos 44.000 mesmo, que a gente acabou de ver. 44.050. Essa linha mais próxima que está aqui é a linha que está nos 41.800. Muito próxima também dos 41.100 da semana que vem. Vamos falar agora do dólar. O dólar que trocou de contrato hoje para a série H16. Ele caiu 1%, voltou para os 403. Ele caiu de volta para o suporte dele. Ele tem um gap enorme aí, debaixo dos 3,90 onde ele estava. Ele pulou, na verdade, dos 3,90 para os 4 reais. Ele pulou esses 10 centavos. Ele está batendo de volta aqui nessa região do suporte. Se ele se enfiar na casa dos 3 reais e pouco, ele pode voltar para os 3,91, que é aqui o suporte dele. Falando agora da Petrobras. Petrobras que teve uma oscilação muito violenta ontem. Hoje ela continuou subindo, subiu 5%. Lembra que agora nessa faixa de preço que ela está, subir alguns centavos é muita coisa. Ela subiu 27 centavos, que são 5,2% no patamar de preço atual dela. E aí ela passou para cima da linha de novo um pouquinho. Ela estava para baixo. Mas para se desvinciar dessa linha de tendência de baixa de vez, ela precisa se afastar mais aqui e romper os 5,32 para cima. Aqui a Vale 5. A Vale 5 foi a que menos sofreu na intervenção do mercado essa semana. Ela estava lutando com 6,76, acabou não caindo, voltou para a casa dos 7 e pouco. Ela acabou fechando aqui no 7,20. Mas ainda dentro do mesmo horizonte, patamar de preço. Ela só está estabilizada aqui na casa dos 7 reais. Assim deve continuar. Aqui o Banco do Brasil, que tomou uma decisão. Ele subiu e passou e fechou acima do 13,81. Então com essa movimentação aqui, ele abre espaço para continuar subindo na semana que vem até o 14,50 praticamente. Tem que ver que se na segunda-feira ele não vai fazer, esses papéis aqui não vão fazer um pullback. Porque todo mundo passou a resistência hoje de levinho, fechou um pouquinho e de nada acima delas. Se eles fizerem produzir um pullback na segunda-feira para baixo, isso aqui fica sendo só uma extrema, uma volatilidade. Tanto que não tem nenhuma figura que está apontando com um movimento de alta forte aqui. Aqui o Itaú. O Itaú já estava mais bonitinho que o Banco do Brasil. Ele já vinha demonstrando aí uma certa força para subir. Acabou voltando aqui para os 24,95. Aqui a gente tinha o 24,14 como resistência. Depois o 24,73. Ele volta para essa área aqui de cima. Na prática, ele interrompe a tendência de baixa oficialmente. E volta a ficar indefinido. Não tem também sinal de compra aqui. Lembra que todos eles estão fazendo mínimas mais altas e mínimas mais baixas seguidas aqui. Esses fundos ficaram todos fracos. Que não quer dizer que o preço perdeu a vontade de subir, né? Mas só que a gente não conseguiu prever. E aqui a Ambev. A Ambev que já tinha na quarta-feira dado um estilingão e perdido a tendência de baixa. Tinha confirmado já. Hoje passa para cima dos R$18,07. E se coloca de volta aqui nessa região dos R$18,00. Entre R$18,00 e R$19,00. Que foi a região que ela ficou parada aí há muito tempo, né? Vocês lembram que todo esse período aqui da Ambev. Ela ficou alguns meses aí parada nessa região. Deu uma caída recentemente. Agora voltou, né? De um estilão só, ela voltou para a região dos R$18,06. Que é uma região de indefinição dela, né? É uma região de tendência. Agradeço muito a presença de todos. Até o próximo vídeo de mercado em cinco minutos. Até o próximo vídeo.